Ô, Vinicius, o que você acha de balada? Balada é bom demais! Balada é bom, né, velho? Nossa, balada você dança, você interage, você dá uns beijos na boca, balada é bom demais! Eu gosto de balada demais! Eu gosto de balada demais! De balada! 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 Balada, demais! Balada, demais! Balada, demais! Balada, demais! O que é isso? 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 O que é isso?